Pra você emagrecer, basta você estar atenta às suas escolhas. O que você vai escolher fazer? O que você vai escolher comer? Como você vai conseguir, você vai querer se comportar? Que gasto energético você vai escolher fazer por dia? E eu vou te fazer aqui, ó, vou te dizer, eu tô trabalhando muito, muito. Esses dias eu tô trabalhando muito, gente. Teve dia que eu trabalhei de 7 da manhã até as 2 da tarde. Nem sei quanto tempo, faz as contas aí. E eu trabalho sentada, eu sou psicóloga, eu atendo consultório. Eu tô aqui com vocês, eu tô programando um minicurso, eu tô sentada, produzindo, pensando, muito intelectual o meu trabalho. Sabe o que que acontece? Eu gasto muito menos energia no dia. Quando eu gasto menos energia no dia, eu tenho uma tendência natural a engordar. Entendeu? Então, isso é resultado de uma escolha que eu faço. Percebe que tudo isso é minha escolha? E que a minha escolha vai determinar o quanto que eu peso? A minha escolha vai determinar o quanto que eu peso, mas é de dentro pra fora. Ao passo que, tá bom, pra eu compensar isso, então o que que eu fiz? Eu diminui o que eu vou comer. E aí eu fico atenta para... Vamos voltar aqui. Tem que estar focada no nosso obstáculo de que esse sentimento de frustração tira de você exatamente isso que eu tô te falando agora, que é a possibilidade de escolha. Quando você fica frustrada, quando você fica culpada por não ter conseguido emagrecer sozinha, por ter tentado mais uma vez emagrecer e falhado, você tira de você a força pra fazer a escolha certa. Quando você delega pra alguém o seu emagrecimento, você tira de você o poder de escolher ter a... Tira de você a escolha de determinar a sua vida. Então, esse sentimento de frustração, de culpa por não ter conseguido emagrecer, é extremamente prejudicial pra você.